Dizem que só Deus pode julgar Mas eles olham E antes de entender, criar conceitos Olhar pra mim sem me enxergar Convencidos pela informação que a mídia vendi Nunca me entenderás Até que o dia mesmo mostre A minha essência e o meu respeito Aposto o dedo na minha cara Que eu vou abrir meu peito Pra ver Pra ver Se você Se você Conseguir enxergar O que que vem de dentro Ver com outros olhos e se colocar em outras mentes É pensar em tudo que foi decretado Como o cedo que eu sinto Além de moral e foi Pra me botar nos trilhos Dos quais eu não me queixo Pra mim o cedo é Refeito entre todos Ver com outros olhos e se colocar em outras mentes É pensar em tudo que foi decretado É pensar em tudo que foi decretado Como o cedo que eu sinto É pensar em tudo que foi decretado Além de moralismo Tire esse dedo da minha cara É pensar em tudo que foi decretado E a forte pro espelho Conseguir enxergar O que que vem de dentro A boa É mesmo Connor Eu fiz Juntos Falou Juntos Juntos Pją